O vídeo de hoje é patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh, o maior marketplace de cartas de Yu-Gi-Oh do Brasil, que além de você encontrar várias cartas em dezenas de lojas com preços que cabem no seu bolso, você também consegue encontrar sleeves, deck boxes e outros tipos de acessórios. E não esqueça que na hora que você for finalizar seu pedido, colocar o código promocional SAMBR e apertar em cadastrar código, porque assim a sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para promoções da Liga Yu-Gi-Oh, além de ajudar o canal. E essa foi a Liga Yu-Gi-Oh, o link tá na descrição pra vocês e vamos continuar aí com o vídeo. E aí, sangue trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser mais um High Rate de Dueling Book, eu tô aqui com o Tandistung 744 contra o Chico Dino 1548, o Chico ele tá de Marinses, bem interessante, a gente tá vendo Marinses lá em cima, e o Tand, ele tá de um Chain de Super Heavies, 59 cartas, o que é bem engraçado, mas enfim, vamos lá. Como falei, o que é interessante mesmo é ver o Marinses lá em cima, eu já cheguei a dar uma olhada em outros Marinses, nesse Chico jogando, né, e tipo, ele ganhando de um Chain de muito fácil, tá ligado, é bem louco. É porque assim, o Marinses, ele é o tipo de deck que ele é um card combo, né, pra quem não sabe, você consegue fazer muita coisa só com a casa, por exemplo, a Seahorse, se eu não me engano, você consegue combate só com a Seahorse, se eu não me engano, faz muito tempo que eu jogo com esse deck, mas enfim. O Tand abriu de Droll, Shivara, Buki, Chamber e a Impermanence. No caso aqui já é combo, né, ele abriu combo e três interações, então a mão dele tá bem boa, e o Chico abriu de Dive, Ash, Eclipse, Seahorse, Eclipse. Eclipse é ok contra o Chain, né, enfim. Ele vai setar a Chamber e vai dar efeito de Shivara. Aqui ele, assim, normalmente, o melhor lugar, na minha opinião, pra dar Ash, ele é a primeira trap, quer dizer, a primeira trap, a primeira destruição que um Chain de ativa, no caso aqui na Chamber, e eu acho que ele vai dar um Ash aqui. É, deu Ash, agora seta e passa. Assim, você pode dar, tecnicamente, você pode dar normal do Droll, fazer um Link 2 estranho e setar um atrap, mas não é bom o suficiente. Na verdade, se eu não me engano, o Cachorro Azul, são dois monstros, incluindo um monstro Unchained. É, é pra um monstro, incluindo um monstro, há uma desacorrentada. É. Você pode dar normal do Droll, fazer o Cachorro Azul e passar de, tipo, trap Cachorro Azul, Book Impermanence. O que, na minha opinião, é melhor, porque tu vai ter, tipo, follow-up. Ah, você não sabe contra o que você tá jogando, mas, por exemplo, eu nessa situação eu faria o Cachorro Azul. E a Yama também, ah, a Yama é dois monstros demônios, né, enfim. É, ele decidiu manter o Shvara e valorizar mais o Droll. Eu, no caso, é que eu teria valorizado mais, é, fazer o Cachorro Azul. Eu acho melhor, eu não valorizaria tanto esse Droll, porque, assim, o Shvara, ele ia gerar, né, uma Trap Unchained, uma Spell Trap Unchained, né. Comprou outra Dive. A não ser que o Tang, ele saiba, né, o que o Chico tá jogando, né, e... Porque o Marincense, ele toma um pouquinho de Droll. O normal da Seahorse tomou Book. Aí você chora, porque você não tem follow-up, né. Você precisa, necessariamente, que essa Seahorse resolva. E, tipo, se tu sabe que... Se você sabe como o Marincense joga e o cara dá normal Seahorse, tu sabe que ele não tem mais nada. Porque ele tá realmente zicado, né. Porque é o pior Starter. Se eu não me engano, é o pior Starter. Aí ele comprou o Motorbike. Legal. O que ele pode fazer é normal, o Motorbike, é, fazer um Synchro 8, fazer, tipo, o Stardust com o Schwab e depois fazer o Barone. O que é engraçado, né, mas enfim. Tá. Normal da Bike. Resolveu. Resolveu. Não me fala que ele vai fazer um Stardust. Para o Phase. Bateu, bateu. Em Phase 2. Phase 1, Mug Cracker. Ok. Efeito do Chivara. Vai setar a Escape. Agora que tu sabe o que é que o Topo da gente tá jogando, é... Ele defeita o Mug Cracker. Mano, real, tipo... Eu tô lendo alguma coisa errada, porque o... Dois monstros incluindo um monstro, algo desacorrentado. Por que ele deu normal do draw e fez um Chivara? Quer dizer, tipo, com o Chivara, ele fez um cachorro azul e mantinha, tipo, quatro interações em torno do oponente no lugar de só de, tipo, draw, né. Enfim. Descartou Link 2 pro cachorro azul. Ela não pode ser usada com o material de Link, não tô querendo evocada. Tem esse ponto também. Então ele só perdeu o draw. Pra desse seu Chivara. Se tu compras o Cosmic... Aqui ele pode dar Dive, né, pra dar um Reborn. Ele pode dar Cosmic na Escape. É, Cosmic na Escape. Aí você pode dar Escape matando o Chivara e a setada do cara, só pra, tipo, ter alguma coisa. E o Chivara vai... É... Destrói a outra setada, exatamente. Aí o Chivara vai setar a Chamber, eu acho. Isso. Deu a Dive. Dive trouxe Seahorse. Link pra Blue Slug, que ela busca o... Quer dizer, ela pega um Link Marinsas do Grave. Aqui você pode dar Impermanence. Acho que é um lugar muito bom pra você dar Impermanence. É, deu Impermanence. Agora ele vai bater e vai passar. Você tributa um Monstro Demônio pra proteger, beleza? Você não destrói a carta que você controla. O que é diferente, né? Ele comprou a Eclipse. Comprou o Ash. Aqui você dá... Abominable. Quer dizer, você dá Chamber. É a mesma coisa, né? Bastivara. Você toma Eclipse e perde. Exatamente. Não, você pode dar Ash nesse Eclipse, só que... É meio estranho, né? Bater. Vai tomar? Tomou. Beleza. Então, menos mal. Ele vai fazer a mesma jogada que era pra ele ter feito com o Droll, cara. Meu Deus do céu. Agora ele vai tomar uma Eclipse. É, vai comprar duas, né? Vai comprar duas. Mas... Comprou... Aruha e... Chamber. Ele comprou a Blue Tang. Só que o negócio é, ele não tem nada. Ele não tem mais nada. Aqui, tipo, ele ia perder de qualquer forma. Só que independente... Se ele tivesse dado o normal daquele Droll, ele teria feito bem mais coisa. Seria outro jogo. Agora, ele vai tomar combo, né? Normal da... Da Tang. Jogou a Esprigirl. Vai fazer a Blue Slug. Feito a Blue Slug. Vai pegar a... É, Tang também, né? Tem efeito de Mila. Mila não. Tipo, é efeito de uma PC do Duality. Pegou Seahorse. Especial de Seahorse. Link 1 pra Seahanger. Efeito da Seahanger. Vai pegar um Spell do deck. Pegou Battle Ocean. Link 2 pra... Coral Anemona. Efeito da Coral Anemona. Vai trazer um buraco do Grave. Ah, tem efeito de equipar. Eu joguei com esse deck, tipo, umas duas vezes só. Montei ele. Joguei duas vezes. Vai ter efeito da Anemona. Trazendo especial a Spring Girl. Link 3 pra Coral Triângulo. Perdoe. Efeito do campo de novo. Que dá uma vez pro turno. Efeito de Link 2 da Amiga ali pra pegar pra mão. Trouxe o Spring Girl. Efeito da Amiga. Descartou pra buscar a Trap. Efeito do Dive. Trouxe Pascalus. Pascalus pode trazer o Spring Girl da mão. Aí tu faz Barra Mute e Shark. Etoad exatamente. Deixa eu dar Fast Forge. Toad Link 4 pra Aquargonauta. Efeito do campo. Ela tem efeito de negar a Spell Trap, né? E dá a Espeção de uma área em se escala da equipada. É um cara também meio bacana. Vai bater. Vai bater. A efeito dele vai setar uma Escape. Porque você já tem a Chamber na mão. E outra coisa. Você não tem mais Chamber pra setar, né? As duas são no Grave já. Setou a Escape. E comprou uma Prision. Tá. Ele tá cheio de Engine, né? Contra uma negação de Spell Trap. Negação de efeito de Spell Trap também. Um Toad e um Impermanence. Tá. Impermanence vai deixar os bichos dele inafetados. Também tem isso, né? Setou a Chamber. Ele pode dar Escape pra destruir a Setada e o Toad e forçar alguma coisa. É difícil, né? Assim é difícil. Assim fica difícil. A gente fez e o pessoal passou. Comprou Impermanence. A efeito da Pascal os baniu pra pegar a Dive. Dive. Trouxe a Blue Tang. A efeito da Tang. Dá um Foolish. Enviou a Basila Liman. Que na época eu não usava isso. A efeito da Argonauta. Pra enviar, né? Se eu não me engano. Você pode agitar um Lago que você controla. É uma carta solta que a gente controla. Retorna em Amas pra mão. No caso, a Blue Tang e o Aruha. A gente vai dar Escape em Resposta. Aqui tu pode dar Argonauta de boa, né? Até melhor. Trajetou a Escape e o Campo. É, tranquilo. É, mas a Argonauta é só no turno do oponente. Verdade, verdade, verdade. Tem isso. Durante o turno só o oponente, verdade. Tava roubando. Você pode dar Toad. Só que outras coisas podem acontecer. É, deixa eu passar. Efeito do amigo lá. Laruha. Vai negar com o Toad. Agora vai ter só a Chamber. Que pode trazer qualquer coisa. Mas, enfim. Efeito do Toad. Vai pegar a Seahorse. Normal da Blue Tang. Especial da Seahorse. Link 2. Pra Coral Anemona. Efeito da Blue Tang. Vai dar Duality. Pegou a Mandarim. Que também é uma carta que na época também que eu jogava. Eu discutia usar ou não a Mandarim. Porque ela é um Extender. Só que ela não é um Extender muito bom. Efeito da Anemona. Especial da Spring Girl. Link 2. Pra Marble Rock. Efeito das Amigas aí. Ela Mila. E se tu Milar. Um boneco. Se não me engano. Se tu tiver alguma coisa. Dá dano no seu oponente. Mas, enfim. Marble Rock também é uma carta bem interessante. Porque ela recicla as coisas do Grave. Pegou. No caso, né. Pegou Battle Ocean. Que ela vai fazer a Hagornaut. Ficar gigante. Efeito da Marble Rock. Oh, perdoe. Ela reciclou de outra forma. Especial da Mandarim. Battle Phase. 1, 2 e 7. Essa ali tá enorme. É... Traz Chamber. Dá Chamber pra trazer o Shvaro em defesa. Ok. Tu consegue uma carta a mais. Eu acho que tu tem uma Escape no deck. É, um Escape no deck. Bateu. Link 4. Pra Great Bubble Reef. A Bubble Reef é bem interessante. Durante a casa. Se a gente vai fazer. Tu bane um água. Pra comprar uma carta. Isso que é bacana dela. E ela também ganha ataque. Se usar esse efeito. Se eu não me engano. É, trouxe com a carta banida. Face up. Ela ganha 600 de ataque. Então, bem legal. Comprou Impermanence. Não faz diferença. Você pode dar Prision. Pra... Prision pra buscar Shvaro ou Aruha. Só que aí esse ponto. Não faz diferença. Argonauta vai negar tua trap ativando. Quer dizer. Ele negou o Spell que busca. Não serve. Você podia ter dado Escape primeiro. Pra baitar alguma coisa. Só que, né. Bem. O Tandy vai começar. Ele abriu de Soul Guy Booster. Trust. Aruha. Sarama. E Talents. E o Chico abriu de Seahorse. Desires. Dive. Impermanence. E Pascalos. Assim. Voltando pro Game 1, né. Como eu falei. Aquela jogada de dar normal o draw. E ter, tipo, duas interações. E você só perder o draw. Eu acho bem mais viável do que o que aconteceu, né. Vocês viram o que aconteceu. Bem, ele vai setar a Sarama. Vai ter efeito do Aruha. Vai ter efeito da Sarama agora pra trás da Shivara. Muito provavelmente. Né. Shivara. Agora você faz o Yama. Te link o Yama. Te link do Shivara. Que totoma impermanence no... Perdão. Totoma impermanence no Yama. Trouxe a Escape. Setou duas e... Passou. Maravilha. Vai dar Desires. É, tipo assim. Eu acho que essa engine super heavy. Não tá fazendo muita coisa, sabe. Comprou duas. Cara, tem trilhões de formas de ganhar aqui. Foda, tipo, essa Trust e essa Tatic. Se não fizeram nada também. Se passa só com o Yama seco. Na moda Pascalos. Efeito. E acabou. Feita a Blu-Tang. Jogou a Mandarim. Link 1 pra Blu-Tang. Efeito a Blu-Tang. Não tem nada. Tipo, aqui acabou, amigo. Deu a Duality. Pegou a Dive. Melhor ainda. Porque a Blu-Tang é uma Duality só pra Marinsas. Especial da Seahorse. Vai fazer a Coral Anemona. Pois é, amigo. Nasuma. Vai destruir Yama. Pra matar a Nemanon, né. Isso. Só que ele vai pegar coisa de volta. Ele tem Dive na mão. Pegou Seahorse de volta. É. Não tá bom, não. Deu Dive. Trouxe o Mandarim. E, tipo, você não tem mais nenhuma interação que você possa dar que seja bom. Que gere alguma coisa. Isso é foda. É como eu falei. Eu não acho que essa engine de Super Heavy tá fazendo uma diferença muito grande nesse deck, sabe. Trouxe a Triângulo. Efeito da Triângulo. Descartou. Pra buscar a Wave. Tu pode dar Esprigão ainda, né. Pra dar Especial e descer a Aragonalta. É. Trouxe o Boba Reef. É porque, assim. Quando você não tem o campo, né. No Battle Oceans. A Aragonalta não é muito boa, não. Até porque você não pode, se não me engano. Você não pode deixar o efeito dela. Tu precisa ter um bicho equipado, se não me engano. E a Boba Reef é, tipo, é um bicho bom que a gente vai te comprar uma carta, tá ligado. E vai servir pra Wave. O que é bom. Efeito da Boba Reef. Que ela descarta, se não me engano, tu bane. Cadê, 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 cadê. Você pode enviar uma Monstro Água da sua mão para o cemitério. E invoca a Especial um Marinho que se esbaniu, né. Tu quer trazer aqui a Coral, porque é follow-up, né. E usou a Boba Reef pra fazer os e-lentes. Que é legal também. O Battle Phase, efeito dos e-lentes. E acabou. Pois é, amigo. Pois é. Eu acho que primeiro, assim... Esse Game 2 a gente pode nem falar muito, né. Porque o que aconteceu foi... Um amigo não tomou Hand Trap, ele não jogou. Por mais que tivesse Trust e TTT. Né, mas enfim. A questão mais estava no Game 1 mesmo. Se a gente voltara pra aquela hora lá que ele podia ter dado normal do draw. E, tipo, jogado. Jogado, né. Tendo follow-up, tendo como continuar a jogar. Do que só confiar no draw que o Chivara vai te carregar, né. Tem isso. Então, Especial, queria agradecer a todos os castores do vídeo. E agora, se possível, dá aquele like maroto. Porque ajuda demais a divulgação do vídeo do canal. E valeu, falou e até mais. Até mais.